Vamos falar sobre a eliminação de Buda. Vamos comentar a prova do líder, que foi a última prova dessa temporada. Última prova, mas foi grandiosa, né? Pra deixar com chave de ouro. E formação de paredão. Então se você gosta de Big Brother Brasil, gosta de uma fofoquinha, gosta de reality se inscreva, deixa seu like, deixa seu comentário. Meu nome é Filipinho. E eu sou o Voz da Lê, hein? Prazer. E vamos falar mais baixo, pra dar muita no condomínio. Estamos gravando aqui, ó, já passou de meia-noite e meia. O programa acabou e a gente veio compartilhar aí, comentar com vocês. Então você também já deixa seu comentário. O que você achou da eliminação do Buda? Dessa nova formação de paredão? O que você achou sobre a prova do líder? Que foi mais ou menos assim. Vamos começar de ordem cronológica? Vamos. Vamos começar sobre o início do programa, que mostrou algumas coisas que a gente já tratou nos vídeos anteriores. Então se você não viu sobre a treta que aconteceu entre Davi e Beatriz, tanto na madrugada, quanto na tarde dessa terça-feira, dá uma olhada que tá completinho a gente comentando também. Hablamos bastante. Exatamente. E vamos falar então sobre esse paredão que tava entre Alane, Isabelle e Lucas. A gente já imaginava que o Buda ia sair. Apesar da Alane ter ganhado uma dianteira na enquete da UOL, um pouco antes do programa começar. Tava todo mundo assim na dúvida, será que virou, será que não virou? Mas não virou. Mas pelo discurso do Tadeu, teve uma hora ali que eu falei, eita! O início do discurso. Porque o Tadeu vem muito falando de uma pessoa, e geralmente ele para naquela pessoa que já vai ser eliminada, né? Ele faz isso nesse discurso de novo. Teve uma temporada do BBB que também foi assim, se eu não me engano, foi a última. Ai, não me lembro. Que já direcionava pra pessoa que ia sair. É. Aí logo no início do discurso, a pessoa já sabia que ela ia sair, sabe? E foi isso mais ou menos que aconteceu. Vamos ler pra vocês, ó. Tavam, então, a Alane, tava também a Isabelle, e aí o Buda, que foi a pessoa que saiu. Tadeu diz o seguinte. Chegou a hora. Quando terminar, seremos cinco. O famoso top cinco. E o que poderia fazer uma fada ser eliminada agora? Logo agora, há um passo do top cinco a uma semana da final. Não dá pra esconder de ninguém que os fadas estão vencendo todos os paredões. O que faria o resultado de hoje ser diferente? O que seria capaz de abalar a força desse grupo, que não sofreu uma perda desde fevereiro? Gente, desde fevereiro. Desde fevereiro, tá? Eita. Aí o Tadeu, então, cita, né? As pessoas que foram. Desde então, só caiu gente do outro lado. Rodriguinho, Michel, Yasmin, Raquel, Leide, Fernanda, Pitel, Bim, Geovano. Caraca, em sequência, né? É. Há alguma coisa na capoeira que ensina a gingar ou a se livrar do ataque de uma fada? Ninguém deveria duvidar do Buda, maior vencedor de provas da história do BBB. O cara que conseguiu trafegar por todos os cantos dessa casa com tanta habilidade. E isso a gente não pode discordar. É, ganhou muita prova, né? E não, e essa coisa dele... Fugir dos paredões. Não só dele fugir dos paredões, mas dele ter andado pela casa inteira. É, ele era do puxadinho, depois ele vai pro... Ele não, ele era do gnomo, sai do gnomo, vai pro puxadinho, volta pro gnomo. Ao mesmo tempo que ele tinha uma... E ele dormia no Fadas, lembra? Então ele tinha uma... Ele conseguia transitar por todos os grupos ali, né? Sim, exatamente. Um cara que traz uma bagagem incrível, um equilíbrio digno do apelido que carrega, Buda. O que precisaria acontecer pra virar esse jogo? Quem está aí dentro está sujeito a um julgamento impiedoso. É julgado, inclusive, por aqueles que erram mais. Aqueles que cometem erros piores. É um julgamento cruel. Deveria ser mais humano. Que o erro tenha consequência, ok, ninguém questiona isso. Mas que não se esqueça todo o resto. Que não se esqueça esse ser humano, que é maravilhoso em tantos aspectos. Que não se reduz a essa pessoa... Que não se reduz a essa pessoa a um momento equivocado. Quando ele fala um momento equivocado, eu acho que ele tá falando... Assim, a impressão que eu tive é pro público em relação à questão da ex-esposa. Será? Porque ele fala um momento equivocado... É, mas eu fiquei... É porque ele usou a palavra equivocado, né? Então meio que o programa já tá se posicionando quanto a isso, sabe? Então acho que não foi muito por causa disso não. É, porque como ele diz um momento equivocado... Ele não fala momentos equivocados. Não, não foi a conversa. Qual? Não foi a conversa não que o Davi... O lance da conversa lá dos camarotes... É, mas ele também teve briga com... Será que não foi isso não? Ele também teve briga com o Davi, não sei. Não sei, deixa aí nos comentários o que vocês entenderam dessa parte do discurso. Aí ele continua dizendo assim, ó... E quando tudo leva a crer que o Top 5 vai ser exclusivo de um grupo... Quando tudo leva a crer que o BBB24 vai ser um conto de fadas... Esse agora foi o momento mais surpreendente da temporada. Em que eu chego e anuncio o resultado. Que ninguém esperava. Já imaginou? Não vai ser dessa vez. Quem sai hoje é você, Buda. E aí o Buda deixa a casa, então, com 64,69% dos votos. E aí eu achei... Conta 32,08% da Alane e 3,23% da Isabelle. Eu achei essa finaleira aqui péssima do discurso. Por quê? Porque ele fala assim... É como se ele te falasse assim... Vocês acham que vai ser... Vai ser surpreendente, vai ser não sei o quê. Aí ele joga o negócio lá no chão, sabe? Pro público não vai ser surpreendente. Vai ser a mesma coisa, tá? Exatamente. Não foi? Então a gente tem aí o Top 5 formado pelos 5 fadas. O que não é uma novidade pra ninguém. Matheus, Alane, Davi, Beatriz e Isabelle. Sim. Além disso, o programa teve aí aquele envelope. Sabe aquele envelope que pega o líder, no caso, que é o Davi, escolhe entre três envelopes? Ele tirou 60 mil reais e ele poderia escolher se por um acaso ele queria manter os 60 mil pra soma do prêmio final. Ou se ele deixava rodar a roleta no modo Stone, que tinha de zero a 350 mil, alguma coisa assim. Se ele garantia um mínimo ou não, né? É, aí ele deixa, como ele tirou só 60 mil, ele deixa pro Buda rodar a roleta e o Buda tira zero! Zero reais! E foi de Yasmin, né? Exatamente. Yasmin Brunet também teve esse efeito aí. Exatamente. Uma coisa que chamou bastante a nossa atenção... E agora tá em quanto? Tá em 2 mil... 2 milhões e 420 mil. Gente, tá pouquinho ainda, né? Pode subir. É pouquinho assim, porque o Big Brother já deveria ter andado junto com a inflação. Mas é muito dinheiro. Não, não só isso, é porque o Tadeu e a Globo estavam anunciando o termo todo que ia ser o maior prêmio que não sei o quê. Não, o Tadeu inclusive fala, antes de pegar o envelope, vamos pro maior prêmio, vou falar do prêmio. Cadê? E aí, uma coisa que chamou bastante a atenção da gente foi o momento que o Buda encontra com o Tadeu. O Tadeu elogia ele e tudo mais. Tem uma hora que o Tadeu diz mais ou menos assim. Você, Buda, levando o tombo, levantando, levando porrada na cara e segurando, quando ele fala sobre a briga do Bim com o Davi. E ele fala, levando porrada na cara. Levando porrada? Eu acho que o Tadeu deve ter levado um puxão de orelha da direção. Levou, porque ele falou sem querer aí, o que configura? Uma agressão física. Ele acabou de falar ao vivo. Ele falou, levando porrada na cara. Que o Buda levou porrada na cara. Então assim, isso foi uma coisa que chamou bastante a atenção quando a gente tava assistindo. Eu até peguei e anotei mais ou menos, voz do Alain voltou ali no celular, no Globoplay pra gente ver se era isso mesmo que a gente tinha ouvido e era. Então eu acho que isso ainda... Talvez as pessoas comentem. Não, eu acho que vão... Vai assentar a poeira. Ah, então, o pessoal é levado pro lado de fora da casa. A prova aconteceu na área externa, porque era uma prova grandiosa. A gente até comentou no último vídeo, o Boninho comentando como ia ser essa prova. Ele postando no Instagram. A gente falou aqui que é uma prova aí, que içava a pessoa. Ela ia pra 80 metros, se eu não me engano. Era um prédio aproximado de seis andares. E ali de cima, a pessoa tinha... Caraca, é alto, hein? É muito alto. A pessoa ia fazer um tirolesa numa pista com várias pontuações, tá vendo? De 0 a 50, as pontuações iam trocando de lugar. A pessoa recebia uma seta. Tá vendo essa seta aí? Eram três dessas setas que são tipo pesos, com alça. Onde ela jogava lá de cima. É, o objetivo era fazer o maior número de pontuação. Sempre com a parte amarela, que é a ponta da seta, direcionando aí pra qual seria o ponto. Caso ficasse a seta no meio a meio e tudo mais, né? Então, acontece que quem começa é a Lani. A Lani é quem é içada primeiro. E quando joga, joga um pro lado de fora. Gente, aí ela faz 60 pontos com um do lado de fora. A gente vai ver, durante essa prova, as pessoas muito eufóricas e felizes de estar participando por uma prova muito legal. Porque eu, assim, também acho que eu ficaria feliz. Eu ficaria. Embora eu não sou... Você sabe que eu não sou... Da altura, né? Eu me flerto muito com a altura. Mas eu gosto de ir. Ao mesmo tempo que eu não gosto da altura, eu gosto da emoção. Minha mão tá tensando aqui. Mas aí, o que acontece é que as pessoas estavam felizes, curtindo a prova e esquecendo que era a última prova do líder. Que além da última liderança, dava 30 mil reais em dinheiro. E assim, subia a Lani e é... Aí subia a Isabela e é... Eu não pensava nem na prova. Só jogava. De uma concentração, né? Não, e não pensava no negócio de tipo, tô descendo, se eu jogo aqui, vai andar um pouco ainda, né? A aula de física, pará-lo lá. É, e olha que eu sou ruim e eu lembrei disso. Tinha gente que jogava no final de tudo. E é claro que ainda ia ter uma dança ali no ar do objeto. Porque o corpo, quando ele tá em movimento, ele permanece em movimento, né? Não é isso. Ah, eu não sei, mas você falou bonita, amor. Não é isso da música. Vamos considerar que é isso. Eu acho que é. Segunda pessoa que foi, foi a Isabelle, que também comete o mesmo erro da Lani. Olha lá, só que a Isabelle são dois. Duas setas ficam do lado de fora. E ela marca apenas 20 pontos, não, 10 pontos. Porque quando a câmera chega perto, essa seta aqui, ela tá pro lado do 10. Nesse ângulo, parece que não. Mas quando mostra de cima, tá do lado do 10. E a Isabelle faz, então, 10 pontos apenas. Quando eles fazem esse percurso de subir, de colocar o aparelho lá, o Tadeu fica falando com eles, né? É. Você já fez uma… É uma prova demorada, gente. Demorada. Demorada, porque tem um tal de apertar um totem antes de subir, que podia ter pulado aquela parte. Mas é uma parte importante pro patrocinador. Sim. Por isso, eles não pulam. Então, a gente vê a pessoa sendo colocada… Sabe, não sobe todo mundo de uma vez. Ou um vai subir enquanto o outro desce, não, né? E eu acho… Eu não sei se o Tadeu fez isso de propósito. Mas isso tira o foco da pessoa da prova, né? Porque ela tem que estar respondendo ele. Querendo ou não, ela já tá ali no nervosismo de tentar entender como é que é. E eu acho que as pessoas não se ligaram nesse negócio da hora de tacar bem… Ah, mas tinha que ter se ligado. O Tadeu conversa pra não ficar em silêncio, na verdade, né? Por conta da televisão, não deixar as coisas em silêncio. Ah, colocar uma musiquinha pra tocar. Mas aí, a gente desligava a televisão, tem que ter alguma coisa falando. Aí, depois, é a vez do Matheus. Matheus, que já pensa de uma forma diferente. E joga os três, aproximadamente, quase no mesmo tempo ali, mais ou menos, sabe? Então, ele faz 110 pontos. Nossa, foi muito bem. Depois de Matheus, é a vez de Beatriz. Que parece que ela é a que tem mais medo de altura. Falou que ia fazer pela família dela, ficou falando lá. E aí, ela joga dois do lado de fora também, e um dentro, fazendo 40 pontos, tá vendo? Eu vou te falar, e a Beatriz tava falando do medo dela de altura. Eu também tenho medo de altura. Só que mesmo assim, eu não tava conseguindo. Porque já parece que eu olho a Beatriz, agora só com cena, sabe? Que eu não acreditei em nada. Eu não acreditei no medo dela de altura, enfim. Não acreditou em nada. Aí depois é a vez de Davi, Davi que sobe, faz o lançamento dele. E por pouco, ele não faz a soma maior. Porque ele tirou 100 pontos, tá vendo? Ele jogou nos dois maiores, nas duas maiores 50 pontos, nas duas maiores pontuações. Só que um, ele deixou pra jogar lá no final e foi pro zero. Foi pro zero. Então, Davi faz 100 pontos. E dessa forma, quem se consagra como líder é o Matheus, com 110 pontos. 10 pontos a mais que o Davi. Matheus, que então, decide levar pro seu VIP a Alane. Ele fala que ele levou da outra vez a Beatriz. E dessa vez, ele iria levar, então, a Alane. E ali mesmo, já é feito o paredão. Porque antes mesmo da prova começar, o Tadeu explica pro público como vai ser a dinâmica da semana. Que é exatamente essa aqui. Todo mundo participou da prova do líder. O paredão é triplo, com o líder emparedando uma pessoa. A casa, num voto aberto, vota. Quem é mais votado tá no paredão. E essa pessoa tem direito a um contra-golpe. É o clássico, né? É, a gente vê aí um paredão mais clássico. Com uma eliminação que vai acontecer nessa quinta-feira. Por que que foi a última prova do líder? Porque provavelmente, a prova de quinta-feira, ela já coloca uma pessoa direto na final. É, não é tida como... É tida como... Como a finalista. É, como... Pessoa que vai ser a finalista. É, como imunidade, sei lá. Imunidade, não. É finalista. É finalista. É finalista. Então, essa prova de quinta-feira tem sido muito esperada. E provavelmente vai ser uma prova de resistência. Vai. Eu acredito que vai ser uma prova de resistência. Já sai uns lugares aí que vai ser. É, exatamente. Então, vamos ver como é que ficou o paredão. Paredão, que é com a indicação do líder. Indicação do líder Matheus, que é em Isabelle. Sim. Ele indica a Isabelle e dá a seguinte justificativa. Ele fala que a Isabelle é a pessoa mais longe dele na casa, né? A que entrou por último no grupo. A gente já teve uma conversa. Eu acho que foi uma conversa muito madura. A pessoa que chegou mais tarde ali dentro do grupo do Fadas foi a Isabelle. Então, eu vou indicar ela mesmo com dor no coração. Ele indica. Foi basicamente o que ele disse. Ele indica a Isabelle e a Isabelle começa, então, orientada pelo Tadeu, a ser a primeira pessoa a fazer o voto aberto. Isabelle vota em Beatriz. Beatriz. E aí, ela dá uma justificativa que é estratégia de jogo. O Tadeu, mais uma vez, fala qual é a estratégia? Tipo, quase falando, deixa claras as coisas pra gente. E aí, ela diz, então, o quê? Não, ela só falou basicamente, eu vou votar na Bia por estratégia de jogo. Aí, o Tadeu pergunta que estratégia. Aí, ela explica que ela conversou com o Davi antes. Ela fala, o Davi que é meu aliado, provavelmente vai votar. Então, eu vou junto também. Sim. Alguma coisa nesse sentido. E aí, a Isabelle escolhe a próxima pessoa a votar. Ela escolhe, então, o Davi. Davi que vota em Beatriz. O que não é nenhuma novidade nessa altura do jogo, depois das desavenças deles. Sim. E dá a seguinte justificativa. Ele falou basicamente o que ele já tinha falado lá no Sincerão ontem, né? Aham. Ele fala, ontem no Sincerão, eu coloquei uma plaquinha nela como egoísta. E esse fato, ela não aceitou. Tanto hoje, a gente teve uma conversa na academia e ela só quis falar. Ela não escuta ninguém. Depois, ela foi fazer um biquíni de banana. Eu falei, não faça. Então, é muito complicado de conviver com uma pessoa que não escuta ninguém. E aí, a justificativa que ele dá, escolhendo a Alane pro terceiro voto. A Alane, que então, vota em Davi. Meu voto vai no Davi, porque a Isabelle tá no paredão e a Bia é minha prioridade aqui. Sempre que eu tô tendo uma conversa com a Bia, a opinião dele é bem-vinda. É, porque ela meio que fala que o Davi não deixou ela dar a opinião. Sendo que quando ela precisa, ele dá e ela escuta, né? E aí, é a vez de Beatriz devolver o voto pro Davi. E também justificar e fazer um contraponto à justificativa do Davi no voto dela, né? Sim, resumidamente, ela falou. Ele deu uma opinião sobre mim e eu fui apenas me defender. Eu não sou obrigada a aceitar uma opinião sobre mim quando eu acho que eu não tenho embasamento. Fiquei magoada, porque eu gosto muito dele. A gente jogou junto pra chegar até aqui. Não vou ser falsa de sorrir e brincar com ele quando ele julga um sentimento meu com a Alane. E aí, deu um empate entre Davi e Beatriz. Empate esse que é, então, desempatado pelo líder, Matheus, né? E Matheus fala sobre a proximidade que ele tem com os dois, tanto com o Davi quanto com a Beatriz. Mas a Beatriz é o pódio dele, então não tem surpresa nenhuma também nisso, né? Nessa questão, ele indica, então, o Davi. O Davi tem o direito ao contra-golpe. Antes mesmo do Tadeu terminar de falar, ele já disse que é a Beatriz. Já se acertou na cadeira, hein? É, Beatriz. Então, o paredão é formado por Beatriz, Davi e Isabelle. Um paredão que eu diria que é aqueles paredões antecipados de final, né? É! A gente vê a Beatriz perdendo muito, muito o favoritismo que ela tinha. Não acho que ela ganharia do Davi na final. Mas assim, muito se falou, né, durante todo esse percurso, essa trajetória do programa, de entender a Beatriz como uma pessoa que chegaria no segundo lugar. E aí, ela perde agora nessa reta final esse favoritismo. Principalmente por conta da briga dela com o Davi, que é a pessoa que tem uma torcida maior aqui fora, né? A grande maioria da torcida é uma torcida do Davi, que também ditou bastante sobre a saída dos últimos eliminados. Sim, com certeza. E vai ditar sobre essa saída da Beatriz. Sim, então é um paredão forte. Que há um tempo atrás, a gente poderia falar Nossa, se acontecesse esse paredão... Não, há uma semana atrás, a Isabelle sairia nesse paredão. Sairia! A Beatriz ficaria e a Isabelle sairia. Agora, é forte, mas é um paredão óbvio. É um paredão óbvio. Não vai ter uma disputa aí, um duelo de Ai, vai ficar entre Isabelle e Bea... É, agora, uma coisa que pode acontecer é o que aconteceu com o Marcos. O Marcos saiu no paredão de Isabelle e Davi, contra Isabelle e Davi, com 84%. Durante bastante tempo, ele configurou como a grande rejeição da temporada. E eu não duvido que a Beatriz possa sair com a maior rejeição da temporada. Eu também não duvido, não. Eu não boto a minha mão no fogo. Tem aí, o máximo é o quê? Lady com 88? Eu acho que é Lady com 88, Raquel com 87, Lady com 88. Até sabe por quê? Porque querendo ou não, pela essa confusão toda que tá acontecendo aí nos últimos dias, desde ontem e depois do Sincerão, o Davi, por ele ter batido de frente com a Beatriz, ele tem ganhado, ao meu ver, a simpatia de uma parte do público que tinha um ranço da Beatriz. E que não necessariamente gostava do Davi. Não necessariamente gostava dele. Sim. Então, um público que defendia os gnomos, por exemplo. Aham. Aí eles se juntam no Davi, não porque gostam do Davi. Mas só pra ver o esculacho na Beatriz, entendeu? Não, e é interessante você falar sobre isso. Como o voto é pra ficar, é pra eliminar, não é pra ficar. A pessoa que vota pra Beatriz sair não necessariamente gosta do Davi. Ela tem raiva ou ranço da Beatriz. Sim. É isso que você tá dizendo, né? Exatamente. E na nossa enquete, que a gente acabou de postar antes de começar a gravar, já tá com 12 mil votos. Não esqueça de depois deixar seu voto lá também e falar nos comentários quem você quer que saia. Lógico, lembrando sempre do gostei aqui, hein, gente. A Beatriz tá saindo com 84%, o Davi com 5% e a Isabelle com 11%. Ou seja, ela tem aí uma porcentagem equivalente à porcentagem do Marcos, que é eliminado num paredão parecido, né? Nossa, gente, olha como que as coisas mudam rápido. Mudam. As coisas mudam muito, muito rápido. Jesus! E aí, deixa eu dar uma olhada aqui no Da Wall, que é aquele paredão... Ó, o Da Wall já tá com 213%, e a Beatriz sai com 72%. Você vê também que existe essa possibilidade, né? A gente tem um... a gente tem a minha rinite. E além da minha rinite, a gente tem a questão aí de muito... Ao mesmo tempo que o Davi tem um favoritismo muito grande, é aquele lance que ele também pega um hate, né? Sim. Então, ele tá com... Quanto mais famoso você é, mais hate você tem, né? Ele tá com 14%, Isabelle com 12% e Beatriz com 72%. Na enquete da Wall, a Beatriz não sairia aí com uma rejeição alta. Mas eu acho que ela vai sair com mais de 80%, tá, gente? Eu também acho. Esse aí é o meu achismo. Eu também acho. Eu acho que não sei como é que eles vão se comportar na madrugada. Porque aparentemente a Beatriz não gostou de como ele falou ali na hora de justificar o voto dele. Ela ficou assim com uma cara bem possessa. Na hora que ela dá a justificativa dele, ela também responde. De certo modo, a altura ali, né? Então pode ser que aconteça mais coisa hoje de madrugada ou amanhã que vai contribuir mais ainda pro resultado, né? Exatamente. Um resultado que, assim, vai contribuir mais pra porcentagem. Porque o resultado, a gente já sabe qual é, né? Vamos continuar falando. Mas antes, queria ler as mensagens que vocês mandaram pra gente. Se você também quiser mandar sua mensagem, no comentário fixado tem o link. Você aproveita também, apoia nosso trabalho. Ou então é só apontar a câmera do seu celular aqui pro QR Code. Agradecer a Lílian. Um beijo, Lílian. Um beijo. Ela falou assim, fora a berratriz do Brás, garota insuportável, que finalmente a máscara dela caiu. Fora, e aí ela continua. Voz do Além manda beijo pra mim e pra minha mãe, Rosana. Um beijo pra vocês duas, Lílian e a mamãe da Lílian, Rosana. Muito obrigado pelo carinho e pela sua opinião. Natália M. Pra mim, Davi perdeu a oportunidade de indicar a Beatriz. E garantir que os demais não precisassem se votar no paredão anterior. E ainda salvava a Isabelle. Então a Natália ainda fez uma possibilidade. Como eles não sabiam da dinâmica pós, né, a indicação do líder. Mas se tivesse acontecido isso, verdade, Nat? Um beijo pra você, viu? Um beijo, Nat. A Beca de Marques falou, oi meninos, parabéns pelo canal. Tô aqui desde antes da fantasia do Demogorgon. A Beatriz tá irritada porque ela sabe que é egoísta. E a Beca continua, ó, mandou mais de uma mensagem. Se ela discordasse e soubesse que era só coisa dele, ficava de boa. Mas a carapuça serviu e se ele viu, o público deve ter visto. O Davi sabe que é chato e aceita críticas. A Bia quer ser adorada e perfeita. PS, manda beijo pros meus doguinhos Buck e Sansa. Amo vocês. Obrigado, Beca. Um beijo. Beca que deixou uma opinião aí, bem completa, sobre o que ela acha do jogo, né? Um beijo grande, Beca. Daniel Lima. Oi, Dani. Eu e minha namorada, Rafaelle, somos de Marília. Ela ama vocês, não perde um vídeo. Obrigada. Fiz uma surpresa pra vocês mandarem um oi pra ela. Um beijo, Daniel. E um beijo pra Baldosinha, Rafaelle. Um beijo. Muito obrigado pela companhia, viu? E coração também. Daniel, aliás, que falou que ele é cantor. Se colocar o nome dele no YouTube aí, ó. Daniel Romera Lima. Já consegue achar as músicas que ele lançou. Sucesso pra você, viu, Dani? Um grande beijo pra você e pra Baldosinha, Rafaelle. Obrigado pelos comentários de todo mundo, pelas mensagens de vocês. Vamos voltar só pra poder falar sobre outras coisas que aconteceram durante o programa. Teve aquele quadro do... Como que chama esse quadro, gente? Não é Big Treta, não? É o Big Treta. É o Big Treta? É esse? É esse. Esse é o Big Treta com Luiz Miranda. Luiz Miranda participaram dos três últimos eliminados e teve até pedido de namoro ali. Gente, do nada, do nada. Beijo na boca e tudo. Do nada o Bim não tinha falado que tinha alguém aqui fora, gente. Mas esse alguém é a Giovanna, porque ela saiu, então ela é a pessoa aqui de fora. Gente. Entendeu? E ó, não parecia que era combinado não, tá? Não, pelo jeito... Parecia que ele ficou realmente surpreso. Porque o Luiz Miranda entregou a aliança... Saúde, Deus te criei forte e sadio. O Luiz Miranda entregou a aliança pro Bim, meio na surpresa ali. Foi! E falou, olha, não sou a Ivete Sangaro, mas eu também quero um beijo. Acabou que eles deram um beijo. Rolou selinho, é. Depois o Tadeu apareceu também no quadro, meio que finalizando esse quadro aí que... Parece que foi o último, né? Foi o último, né? Foi o último da temporada. Agora a gente já não tem mais. E além disso, uma coisa que eu achei muito interessante, mas num sentido um pouco estranho, foi que durante... Interessante num sentido estranho. É, eu achei interessante... Curioso! Estranhamente interessante. Tá. Por quê? O que que acontece? Enquanto ia acontecendo a prova, iam trocando as pessoas, quando não dava intervalo, eram mostrados os VTs. VTs que pareciam um da final. É! Tipo esse aqui, ó. Quem passou por aqui? Nada a ver! Aí ia mostrando todo mundo que saiu do programa. Mas foi uma coisa assim, que eles pegaram várias imagens, falaram... Ai... Nossa! Arruma... Gente, alguém senta aí, arruma as imagens, tudo bonitinho. Porque a gente vai precisar colocar no ar, porque não vai dar tempo de... De ficar esperando a pessoa. Dividir-se a edição do dia, né? É! Porque eu não... Sabe o que? Estou bem estranho. A impressão... E porque não tinha um conteúdo. Não! Não tinha! Era só imagem, gente, com uma musiquinha no fundo. E a impressão que deu, foi uma impressão de tipo assim, antecipando o final do programa... É! A gente já sabe qual vai ser a final, que o Davi vai ser campeão. Sim! E aí, eles ainda antecipam no VT, já dá uma sensação pra quem já tá, assim, desligando o programa, de desligar até antes da hora. Parece que a final vai ter meia hora, né? É! É! Porque não vai ter nem cantor. Parece que a final não vai ter cantor esse ano. Esse ano não vai ter cantor, não. Vamos ver o que vai restar. E pelo visto, não vai ter nem cantora, tá? Porque reza a lenda aí que Vanessa Camargo não vai aparecer. É! É, todo lobo convidou ela e ela não respondeu até agora. É, você fala aí e não vai abrir áudio pra Vanessa Camargo, porque não tem áudio dentro da casa dela. Pra gente perguntar, só pra gente fofocar. Vanessa, por que tu não vai? Ah, pra gente ganhar uma exclusiva aqui. É, mas não vai. Eu acho que a Vanessa não vai aparecer não, viu? Não, eu acho que ela ficou ressentida com a história da matéria no Fantástico. É, porque surgiu aquilo. A gente comentou sobre isso, né? Que a equipe dela não gostou da matéria. Enfim, vamos ver o que que acontece. Vamos ver como vai ser essa madrugada. Vamos também observar aí sobre a entrevista da eliminação do Lucas. E a gente volta o quê, Valer? A qualquer momento.